Estamos de volta com o seu programa que tem ao vivo, senhoras e senhores, eu estou aqui no Vieira Alves, na rua João Valério, porque hoje está acontecendo o aniversário da Italina Gold e eu vou mostrar tudo isso para você, nosso telespectador. Mas quero agradecer a tua audiência, você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas, aquele abraço. Muito obrigado por ter essa audiência maravilhosa, seus filhos, toda a sua família, acompanhando a melhor programação da sua televisão, TV Norte, Amazonas, o seu programa Aqui Tem. Quero mandar aqui um beijão a Paulinha Rodrigues, que está nos assistindo agora, a Traís Vinhote e também a Ivanisa Andrade, a Ariane Valheiro e também agradecer aqui a Poliana, que está nos assistindo, Amacilene e todo mundo que está assistindo agora a nossa programação e também o programa Aqui Tem ao Vivo. Obrigado, viu? Obrigado por esse carinho muito especial que recebemos todo sabadão aqui na TV Norte, a Amazonas. Estamos juntos, viu? Agora a história é a seguinte, para você que acabou de comprar o seu apartamento, comprou a sua casa, você precisa deixar a sua casa bonita, perfeita, você precisa ter um projeto de qualidade, um produto lindo na sua casa. Principalmente agora, faltando praticamente 4, 3 meses para o fim do ano, você precisa deixar a sua casa, ó, nos streams, né? Pois é, e eu vou te dar essa dica a partir de agora, ao vivo, eu estou aqui na João Valério, aqui no Vieira Alves, senhoras e senhores, ao vivo, porque eu estou na Italina Gold, porque aqui o seu projeto de vida feliz. Os nossos ambientes, para você ter na sua casa, cozinhas, dormitórios, área de serviço, banheiro, para você deixar a sua casa perfeita, né? Cinco anos de garantia, financiamento próprio, a maior rede de loja de imóveis planejados da América Latina. É só você entrar em contato com a gente agora, o nosso número está na tela, que é o 9982 29 77 27. Esse é o número do WhatsApp, ou acesse agora mesmo o nosso site, que é italiniagold.com.br. Por que, Emerson? Porque estamos no mês de aniversário, toda loja em até 50% no projeto. Isso mesmo, uma oportunidade única para você realizar o seu sonho. Quem disse para você, quem foi que disse que o seu sonho custa caro? Quem foi que disse isso para você? Quem disse para você, não sabe, não conhece essa marca de qualidade que realiza sonhos e deixa a sua casa perfeita, linda e completa. Poliana, continua aqui comigo. Poliana, é o seguinte, quem está nos assistindo agora pode realizar esse sonho? Com certeza, vocês têm que vir aqui para realizar todos os seus sonhos. Estamos aqui todos à disposição. Ou ligar para a gente, entrar em contato com a gente. Tem um site também? Tem um site, pelo WhatsApp também. Podem ficar à vontade. Ela está te aguardando hoje, sábado. Hoje é especial, um café maravilhoso sendo servido, não é isso? Exatamente, o café de aniversário do nosso primeiro ano de Italinha Gold. Perfeito. Vamos mostrar esse café, gente. Eu gosto do café, né? O café é perfeito. Estamos te aguardando hoje, sábado. Olha aí que delícia para você e toda a sua família realizar aquele sonho. Eu tenho certeza que você custou para você comprar o seu apartamento, a sua casa e você precisa agregar isso. E você precisa ter uma casa, uma cozinha dos seus sonhos. Ângela, dá para realizar sim o sonho. Dá para, é claro, ter um modulado de qualidade em casa, hein? Dá sim, Emerson, e é super fácil. A gente faz o projeto conforme o cliente quer, conforme ele sonha. E através disso, a gente faz condições super especiais de pagamento para ele. Nós temos financeiras próprias com um juros super em conta, mais barato que o do banco. Que maravilha! Então, vem aqui com a gente, vem fazer seu projeto, você comprou seu apartamento, sua casa. Vem aqui planejar e realizar esse sonho, deixar a gente participar do seu sonho também. Aí você diz assim, ó, a Ângela está falando, o Emerson está falando, mas custa muito caro. Eu vou ter que modular a casa inteira. Não, meu amigo, você pode começar pela cozinha, você pode começar pelo seu quarto. O quarto do seu filho, deixa ele perfeito, bonito. E olha, não custa caro. Não custa caro. Ângela, eu não vou conseguir o bambilhar toda a minha casa. Bora lá, está precisando primeiro da cozinha, a tua necessidade da cozinha. Vamos fazer a cozinha, a gente faz todo o planejamento da sua casa. A gente vai fazendo por etapas. Primeiro você compra a cozinha, depois você vem aqui e compra o quarto. E assim vai, não precisa necessariamente fazer tudo de uma vez. Faz conforme a tua necessidade. Maravilha! Essa é a dica para você. Está vendo aí uma dica do modulado de cozinha, né? Já imaginou essa cozinha aí na sua casa, no espaço que você tem? Porque projeto é assim. Vamos aproveitar todo o espaço que você tem aí no seu apartamento, que você tem na sua casa, para ter o melhor, um produto de qualidade. Já imaginou? Eu estou completamente apaixonado por essa cozinha. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma outra cozinha para você ter uma ideia. Mas essa é bem clean, linda, né? Essa cozinha, Emerson, é uma cozinha provençal, que agora está voltando àquele estilo antigo. E está super em alta. Então, para você ter essa cozinha na sua casa, não custa caro, gente. É um sonho. A gente tem que correr atrás do nosso sonho. E isso aí é um lindo e um belo investimento que você pode ter na sua casa. Desafio na tela para você que está nos assistindo agora do interior e também da cidade, dos quatro cantos da cidade. Entre em contato com a gente agora pelo nosso número do WhatsApp, eu tenho certeza. E faça aquela pergunta mesmo. Será que eu consigo transformar a minha casa? Será que eu consigo deixar a minha casa muito mais bonita? Aqui é uma dica de sala. Olha esta sala. Ângela, sala completa, né? É um home completo, né? Para você colocar a sua televisão e as pessoas que querem fazer aquela bela decoração, uma parte para decoração, para livros. Então, a gente tem projeto para todos os gostos. Ângela, eu quero só colocar a minha televisão. Então, a gente faz um painel lindo e maravilhoso para você. Nós temos lacas aqui com glitters, que você coloca uma iluminação e fica reluzindo aquele brilho no seu painel. Então, assim, vem aqui, corre aqui com a gente, traz seu projeto aqui conosco, para a gente fazer esse projeto para você participar da sua vida, fazer esse projeto de vida feliz com você. Muito obrigado, Ângela. Sucesso. Muito obrigado. A gente que agradece pela atenção e carinho de vocês. Agora o Antônio está aqui também, senhoras e senhores. Olha ele, já está com um suco, já está tomando aquele café. Você merece, viu? Primeiro, parabéns, doutor. Gratidão, salve, salve. Obrigado pela presença do SBT aqui com a gente, TV Norte, né? Aí, sempre com a programação diferenciada para a família amazonense e para o Brasil. Agora é o seguinte, vamos subir, vamos subir, vamos subindo. Porque é o seguinte, senhoras e senhores, deixa eu lhe falar. Você que comprou um apartamento, você mora no Minha Casa e Minha Vida, né? E aí você diz assim, eu preciso colocar uma cozinha, um quarto, uma sala na minha casa. Minha Casa, deixa eu te mostrar essa cozinha. Eu vi, quando eu olhei essa cozinha, sabe, Antônio? É aquele primeiro amor, entendeu? Eu me apaixonei. É, e o que eu faço agora, Antônio? Eu me apaixonei por essa cozinha. O que eu faço? Tem que vir aqui. Vou ligar, entrar em contato. É, o diferencial é que você tem um profissional para cuidar do teu sonho. Você diz o que você quer e ele te apresenta a proposta que realmente cabe no seu bolso, como também no seu bom gosto, né? Então aqui tem planejado de todos os valores, de todos os gostos. Isso é importante frisar e falar para você que está nos assistindo. Você diz assim, custa, já falou, eu sei que você já falou, dizendo assim, custa muito caro ter um planejado. Eu não consigo comprar, eu não consigo ter o melhor na minha casa. Só que é o seguinte, nós temos um plano, Antônio, um plano muito especial para você que acabou de comprar o seu apartamento, a sua casa e quer ter um modulado, até porque agrega no valor do imóvel. No valor do imóvel, com certeza. O teu imóvel valoriza muito mais, né? Então, se você mora no Parque dos Ingleses, nós temos um pacote especial para você. Se você mora no projeto Minha Casa Minha Vida, nós também temos um pacote especial. Não significa que uma loja localizada no Beira Alves, na João Valério, os preços são caros. Não. Aqui você tem toda a condição, toda a possibilidade de realizar seu projeto de vida feliz. É só nos procurar, é só nos visitar sem compromisso. Nós já temos as plantas de alguns apartamentos, né? E aí a gente pode desenvolver uma proposta para você e você examina e vai ver que com certeza você vai se encantar e com certeza vai ter um móvel Italínia de qualidade com 5 anos de garantia e uma condição de pagamento assim, sabe? Especial. Que maravilha! Agora atenção, muita atenção! Está preparado aí para a promoção? Está preparado? Está sentado? Então fica de pé. Vamos vibrar juntos. Nós temos aqui uma super oferta e promoção para você, para ter 5 ambientes. Eu falei 5 ambientes da sua casa, que compreende? Cozinha, sala, quarto e banheiro. Perfeito. Todos modulados. É, todos modulados, com 5 anos de garantia. Móveis, cores maravilhosas, belíssimas, né? Da atualidade, contemporâneo, entendeu? De todas as formas. A gente tem aqui uma paleta de cores assim, sabe? Que não deixa a desejar. Essa que é a verdade. Então nós temos aqui, ó. Olha só, atenção. A P dos sonhos. Apenas, apenas, né? 24 parcelas de 885, que dá um total de 16.990. Vamos supor, se você não quiser fazer todo o apartamento, quiser apenas fazer por etapa, também é possível. A gente faz todo o projeto para você, valoriza aquele ambiente, né? De acordo com o teu gosto, de acordo com as tuas cores, né? E aí, a gente faz uma proposta, ele apresenta um orçamento e com certeza você vai fechar. Muito obrigado, viu, Antônio? Muito obrigado pela tua participação. Ângela, chega mais, Ângela. Vamos encerrar hoje o programa. Ah, que tem nessa alegria, nessa energia para você. Você pode, você pode sim realizar o seu sonho. Você, eu estou falando, é com você. Você pode ter um modulado na sua casa e ficar feliz da vida, agregar valor ao seu imóvel, ao seu apartamento. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A realização dos sonhos só depende de você. Dê o primeiro passo, entre em contato com a gente. O nosso número do WhatsApp é o 982-29-7727. Bora realizar os seus sonhos? Vamos! Chegou a hora e parabéns, parabéns para vocês nessa data querida. É nesse clima, é nesse ritmo. O programa que tem vai ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado no próximo sábado aqui na tela da TV Norte Amazonas. 8h45 comigo, viu? Não sai daqui não, que a programação continua com o melhor. O sábado animado. Ah, e ainda hoje, 12h15, você tem maninho show de verão. Isso mesmo, e final do dia, Alex Costa vem comandando o Norte Notícias. Programação completa para toda a sua família. Obrigado, Ângela. Obrigado, Antônio. Gratidão. Essa é a palavra do dia. Gratidão. Grande abraço a você. Tenham todos um excelente sábado de compras de economia e também um domingão. A gente se vê aqui na TV. Tchau! Bravo! 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 Bravo!